História à natureza de Jane Prado Natureza é vida, é cheia de diversidades, é tão querida É repleta de cores, rosa, azul, verde, vermelha, amarela, é delicada, é tão bela Possui muitos sabores, doce, amargo, azedo, qual será o seu segredo? Seus aromas são diferentes e perfumam tantos ambientes Seus sons parecem música, sua melodia é única A natureza cuida, mas precisa ser cuidada, pode acabar se não for respeitada Cuidar do meio ambiente também é uma atitude inteligente Agora faça sua parte e nunca se esqueça Cuide bem da natureza, ela é a nossa grande riqueza